Pessoal, 6h27, 31 graus já, chegando em Brumado, os câmeras chegaram às 6h da tarde, mas teve um caminhão que estava verificado na velha, aquela serrinha ali, e aí não teve jeito de chegar, ficou parado no trânsito, né? E depois, por isso, a gente passou dentro de Cateter também no horário de trânsito, enfim, fim de tarde, né? Aí ficou lento a passada, aí acabou que essa meia hora ficou desse jeito, escuro, ia dar tempo de chegar, de claro, pra gente fazer um vídeo ainda. Pessoal, até o terceiro milênio aqui em Brumado, eu tinha pesquisado ele, né? Piscininha, cheia de coisa, cheia de gueri-gueri. Tá uma academia, né? É, pensa bem. Vai esperar o carro em frente ao quarto. Vai esperar o carro em frente ao quarto. Abastecer aqui agora no Posto América, que é do lado aqui do hotel, e aí pegar sentido de sua arana, e lá pega a BR-026 e vai subindo, até sair na BR-116, lá perto de Milagres. Essa aí é pelo menos, é pelo menos, é pelo menos. Embora eu tenha abastecido em Guanambi, e tenha rodado só 138 km, eu podia tocar sem abastecer, mas na minha programação, na minha planilha, eu já montei pra fazer a parada de pernoite e abastecimento também aqui. Então vamos seguir o que tá planejado. Porque depois a outra parada já vai ser lá na BR-116, em Itatim, no posto novo que fizer lá, posto da rede Jorginho. Então pra não sair fora desse esquema, mano. Eu gosto de seguir a programação, tá tudo dando certo, vamos manter a programação, então. Rapaz, tô gostando demais dessa rotinha, eu acho que a 251 agora, e 116 ali, Vitória-Feira, vai ficar pra sempre com a segunda opção. Certo que é o piloto? Certinho, mano. Agora são um pouco mais de 580 km, até o destino final, lá na Praia do Forte, né? A diária começa às 3 horas da tarde, e no Google deu rota de 8 horas pra gente chegar lá. Então vai chegar em cima da hora de começar a diária. Posto América, aqui é da Zoruna também, é? Não, não é, é etanol, né? Cadê, tem etanol? Aqui tem etanol. Pronto, etanol. Bom dia, pessoal. 7h56 da manhã, sendo que agora é de Brumado a Brumado. É Brumado, né? Brumado mesmo. Brumado, que nós estamos no hotel Terceiro Milênio e abastecamos aqui do lado do Posto América. Zerou aqui agora. Próxima parada agora, lá na Praia do Forte, Bahia. 500 e poucos caindo, né, o copiloto? 575. 575 caindo? E agora é sentido... 23,5. Suarana, não é, copiloto? Sim, na rotatória. São quantos? São quantos caindo? Mais 50 km. Mais 50 km, Suarana. De Berlândia até aqui foram 1144 km. Bateu em cima com a planilha. Eu encostei o cara lá no portão. Saímos lá de Uberlândia, era 3h20 da manhã. Encostamos aqui, era 6h30, né? É, ali, 6h30. Atrasou um pouquinho, porque ali de Caetité para Brumato, tivemos uma paralisação lá na pista. E depois a passagem dentro de Caetité para o horário de rush da tardezinha também foi bem lento. Então, tudo dentro da programação. Ó, longo prazo. Já rodamos 1146 km. Velocidade média geral está de 77 km. O consumo geral com todos, você está dando 10.6. E foram 14 horas e 49 horas rodando. Vai fazer 1144 km. Então, é isso aí. Bom prazo, desabastecimento. Agora. Pessoal, essa rotinha nova ali a partir de Montes Claros, pela 122 até Guanambi. Guanambi pela 030 até Brumato. 700 e algumas coisas aí. Muito boa. Eu gostei demais de fazer. A pista é vazia, mais tranquila de dirigir, sem ter aquele cansaço. Essa rota aqui é uma alternativa para sair lá da 251 ali de Montes Claros. Francisco Sá, Francisco Sá, Francisco Sá, Salinas, Salinas, Salinas da 116. São 350 km ali. Está muito carregado aquele trânsito ali, viu? E também sai do trecho lá da 116, né? A gente tem que utilizar a leg, Vitória. Até Feira também tem um trecho que tem carregado. E aqui não, vai dar uma tocadinha suave, trânsito, linha. Tirando esse trechinho que é de Guanambi, que a gente tem para o mato, que nós passou agora, que pegou um trânsito um pouquinho maior aqui de carreta, né? O resto é só carro, bem tranquilinho, mais... Mas está para trás, não, né, copiloto? Uh-uh. Mochila está dentro, açúcar está dentro, o pulho está aqui dentro, a minha bolsinha está aqui, né? O pulho está aí, aqui também. Certo. O guarda ficou limpo. E aí não dá para ver, não dá, a gente tem que olhar. Saída à direita para permanecer na BR-030. Saída à direita para a Bahia-030. Siga 50 quilômetros pela Bahia-030. BR-030 por 50 quilômetros. Além desse trecho, dessa rota nova que eu estou conhecendo aqui, de mais 700 quilômetros, na volta também a gente vai fazer uma rotinha nova, viu? Vamos descer lá pela 242 e 020. Porém, eu vou cortar um caminho ali. Chegou em Javi, quem roda por ali conhece o trecho. Chegar em Javi, pega sentido, Santa Maria da Vitória e Correntina e lá B-349, que já sai lá em Rosário. O preço deve estar uns 400 quilômetros, lá não sei, agora de cabeça. Fugiu os números. Também será uma rota nova. Então, a gente aproveita a viagem, cada viagem tem uma chance, uma quantidade de paz para o caminho novo, para conhecer. Às vezes aumenta a caem, às vezes diminui essa rota de volta até ficar maior. Mas só para conhecer o trecho novo, né? Aumenta a 200, 300 quilômetros do viagem, é coisa pouca para uma viagem que a gente fica tanto tempo sem fazer a estrada, né? E aí você vai conhecendo os caminhos, você vai tendo uma ideia, né? Às vezes um caminho que tem um KM maior é melhor de fazer do que o outro, porque o outro tem mais trânsito, tem mais carregado, tem mais risco, gasta mais. Eu estou aqui no etanol fazendo médias muito boas, né, o piloto. Deixa eu falar, as médias aí até agora foram, todos os abastecimentos. Eu já fiz uma viagem no etanol, a média geral foi 9.4 em 2018, foram 18 abastecimentos. A primeira foi 11.9. Ó, 11.9. O Irlande é no Islândio. É. No Islândio é no Mães Claros, foi 10.2. De Mães Claros é no Guanambi 10.3. E agora o de Guanambi é no Mato 9.9. Então assim, são médias muito boas comparadas com a minha antiga média. Porque o trecho é mais tranquilo de fazer. Essa média final é que foi mais puxadinha, porque teve mais... Na passagem, tá vendo? Já teve mais trânsito, já consumiu mais combustível, né? Vou dar um abraço, tá, pro nosso amigo Dutra. Porque eu troquei muita ideia sobre essa rota aqui. O Dutra, lá do Gardenas do Asfalto. Então, pra quem é dos grupos, a gente vai atualizando a rota, preço de combustível, de forma quase que diária, né? Tá tomando em dúvida aí, só pra não postar os vídeos. Certo, meu piloto? Certo. R030, sentido Sussuarana. É. Pra mim, esse é uma das melhores outras que a gente já fez. É, o piloto apaixonou, velho. Eu só deixei contando aqui o trecho lá, viu? Principalmente da 1.22. De Montes Claros até Janaúba. E Janaúba até na divisa. A 1.22 dentro de Minas estava muito fraca de asfalto. O asfalto está muito velho, remendado. Tá? Eu não peguei buraco nesse trecho. Eu não peguei. Porque ali em Monte Azul e Mato Verde, onde tinha alguns buraquinhos, já tinham sido tampados. E tinha operação tampar. Tampando ali em Monte Azul. Beleza? Mas ali, se chover, um dia, dois, três, já vai abrir buraco de fora a fora. Tanto nesse trecho, que é de Mato Verde e Monte Azul, como toda a extensão da 1.22 dentro de Minas. Porque o asfalto é bem velho. Mas não 2.22 da divisa. Pegando Bahia. Até Guanambi o asfalto é novo. O asfalto é bom. Pode chover que não vai acontecer nada. Ele estava com lesão. E de Guanambi, pegando a 0.30, sentido Picaditea e Brumado, o asfalto é um espetáculo. Mas nesse padrão que você está vendo aqui, né? Pitadinho, olho de gato. Muito bom. Então, atenção a isso aí. Já vai começar pelo de chuva. E logo, logo. A gente já passa essa informação que está bom o trecho. Mas com chuvinha de semana, já vai mudar tudo, né? Mesmo lá na 3.65 também não está muito boa, não. No geral, os estados de Minas estão bem no E5. Quem tem acompanhado é a 116 em Minas Gerais do trecho de Guisalega, ele sabe. Só, né? Só decepção. Só buracão e trecho ruim. E cara, a 116 na Bahia, como é pedrejada, já melhora demais. Muito ruim aqui nas estadas de Minas. Lá em Bonitizeira e Pirapora, lá na 3.65, o trecho estava com buraco. Já tem parte com asfalto novo. Então, recapiando a parte onde deu aquele tanto de buraco ali na chegada de Bonitizeira. Acho que uns 20 km ali. No resto, a pista está boa, não tem buraco, né? O trecho que é de Fernanda Patrocínio e Patrocínio Apatos, tem aqueles descamados de asfalto, né? Sai que é pelo asfalto, sim, porque é o asfalto de baixo. E ali vem aquela poça, né? Já molha ali, já tem a poça e já fica buraco. Então, já tem alguns pequenos buracos aparecendo, mas sem dar na terra. Está no asfalto, né? Mas é perigoso, porque é corte o perigo. É simples. Depois de volta a filmar, chegando lá em Sussuarana. Pé 030, saída de Brumado. Essa é a qualidade do asfalto aí, ó. Gente, fica a dica, hein? Procure rota nova, porque, olha, todas as rotas novas que eu tenho feito, foi só alegria, tá? Sai daquele trecho com batida ali, 116, 101. Você faz caminhinho alternativo, você pensa que não tem nada aí, ó. Maravilha aqui, é o asfalto, né? Então, procura fazer um caminho novo aí, tá? Um abraço, pessoal.